Boris C10, o cara das bandas Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvida Se realmente quer, por que não fica comigo? Torna o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão E não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Do meu pensamento vivo Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me sensuziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mais um CD do Lucas Queiroz De todo jeito cê bebe Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvida Se realmente quer Se realmente quer Por que não fica comigo? Torna o coração em saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão E não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor Do meu pensamento vivo Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me sensuziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Se era pra ser assim Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Me sensuziu Me enfeitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Eu não sei se era pra ser assim Eu não sei se era pra ser assim Eu não sei se era pra ser assim Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que em mim ficou Esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente, fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda que me secou Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagar da mente Apagar da mente Fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira dela de mim Oh Nubast Queiroz Oh Nubast Queiroz Oh Nubast Queiroz Oh Nubast Queiroz O Nubast Queiroz o Nubast Queiroz !!! O Nubast Queiroz O Nubast Queiroz é Fega Leve Ralfa Bebam Lume de L.P. Produções Siri Music Sabia Records Prepara que tamo chegando, menino Nesse caso A gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo E não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Tchau, menino Tem que respeitar o bravo das capas Alô, meu parceiro Lobinho Alô, Zai Optica Instituto Ortocentro Prepara, bebê E não vou negar Eu não vou negar Celular tocou, tremeu Eu nem tremei Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Oh, casqueiro Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar E vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Foi só você Me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Eu sempre sonhei E vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar E vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você Pode me dar Um dia uma cigana Leu a minha mãe Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando De ficar pensando em você toda hora E não entendo por que Deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver De essa história Você tem namorado Você tem namorado Posso até estar errado Mas tem que ganhar você Vem bebe Vem bebe É mais do que desejo É muito mais É muito mais Do que amor Eu te vejo Nos meus sonhos Isso aumenta mais A minha dor E eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Fogo de ciúmes Estou enlouquecendo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Fogo de ciúmes Estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado É o seu lugar Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Fogo de ciúmes Estou enlouquecendo E eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto Que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele Do seu lado Fogo de ciúmes Estou enlouquecendo Em nome de LP Produções Sabia Record Respeita a firma Menino Não Mais um sucesso pra vocês Prepara o coração Nunca pensei Eu sei que você Me deixaria Me deixaria desse jeito Meu corpo Meu corpo É um sol É um sentimento maior Você mudou Te amo Todo dia Todo dia Todo dia Todo momento Todo momento Tão presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Você mudou Te amo Eu te amo Como nunca Te amo Como nunca Mesmo Eu te amo Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pesar Dos seus pesadelos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado, você vê que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde cê passar Tô em todo lugar no gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar no espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando eu não tô do seu lado De seu coração que tá mal assombra Tô naquele banho demorado No CD que não sai do seu carro Vai ter um pedacinho de mim por onde você passar Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar Espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado Tô em todo lugar No gosto amargo da sua boca No choro que molha a sua roupa Eu tô nos encontros que deram errado Tô em todo lugar Espaço que sobra na sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando, eu não tô do seu lado É seu coração que toma o assombra Eu visitei algumas camas, beijei várias bocas Mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade nem de tentativa Só que nessa vida eu já vi que não vai rolar É que a gente é feita em paz E eu já encontrei como eu E mais a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém que mereceu E bem mais que eu O universo conspirou E pra gente se encontrar Era que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E atrás também não vou Me deixar do jeito que tá Deus e livre te tirar Deus livre te tirar Deus livre te tirar Dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Fina que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Me deixar do jeito que tá Deus e livre te tirar Deus livre te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar É que a gente é feita em paz E eu já encontrei o meu E mais a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém que mereceu E bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar E pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Me deixar do jeito que tá Deus e livre te tirar Deus livre te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar E pena que a minha burrice conspirou pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Me deixar do jeito que tá Deus livre te tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar Chama me ver Chama me ver Chama me ver Chama me ver De todo jeito sem bebe Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê 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 l Pudessem ver que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Passei teus olhos, pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão Essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Lê, 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 l Eu confiei em ti e me entreguei Mas do que imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena nem consideração Ao meu coração Tem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É valorização Vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Chama, bebê E eu confiei em ti Eu me entreguei Mas do que imaginei que me traia tão fácil assim Não teve pena nem consideração Ao meu coração Tem que eu chore um oceano Eu não volto mais não Eu não volto mais não Se não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Olá, meus heróis Em nome de LP Produções Liga e contrate o nosso show 719-9627-8024 Liga e contrate o nosso show Quanto tempo faz da última vez? No motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano, 23 Ver noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Na saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Minha roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça na cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Se é que sua vida ela saiu No carro da frente E da saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça na cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Se é que sua vida ela saiu No carro da frente Se é que sua vida ela saiu No carro da frente Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de alto Está solteirado Em localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do sol e senta Molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do sol e senta Molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece ontem Alô meu parceiro Chega paredão Senta o dedo no volume Banho Espanca menino Alô comercial coroa Uou ferramentas Tamo junto bebê Em localização de balotado Insinuações Que tem alguém do lado Costa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do sol e senta Molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do sol e senta Molhando o volante Jorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes E só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra me estrelar Pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Um abraço pro meu parceiro João Ribeiro Alô Litinho Fala com nós O brabo das capas Lobo Designers Respeita o homem E só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra me estrelar Pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu peço pra me estrelar Pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim E não a você sem mim E não a você sem mim Sem mim Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde E me bateu uma saudade E me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Recair, só que agora A vida tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde De 99125003 E olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tu buqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, 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 ah E lembrei Que tu buqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama Cerveja Oh, mano, sofrida, menino Prepara seu coraçãozinho De todo jeito cê bebe Volume 4 Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Recair, só que agora A perda tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde De 99125003 E olha eu recaindo outra vez E lembrei Que tu buqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, 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 ah E lembrei Que tu buqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, 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 ah E lembrei Que tu buqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama, derrama a cerveja Não preciso de amor Eu preciso é ser amador O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado Chama O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos mortes Não parei a minha estrada Venha beber Eu não faço amar por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver De amar é viver Eu não faço amar por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Tem que ser muito mais que prazer Quero além dos horizontes Mas que uma madrugada Só que nasce atrás dos mortes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer E tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Em casa não dá Eu preciso ouvir uma porta de ferro subindo e umas cadeiras arrastar Pra me acalmar O garçom me servindo a cerveja caindo no copo até derramar Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho E esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você E esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você E esse barulho Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho E esse barulho E esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você E esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir a saudade falar de você E esse barulho E esse barulho Mensagem apagada Mandei na hora errada E me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Quem estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Botei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor Fica pior Perdoa Doce da tarde Da tarde te acordei Eu escrevi E te amo E te amo Mensagem apagada Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada E me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava E eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Quem gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Botei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei Lembrei das nossas madrugadas Quem gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Botei a dormir maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se da tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me dá um cu Me dá um cu pra tomar Me dá um cu pra tomar Me dá um cu Me dá um cu Me dá um cu Puxando o salinho Tóis e o rau e o rau Tóis e o rau e o rau Tóis e o rau e o rau Tóis e o rau e o rau